E o Edson Funk Eu sou grafiteiro e sou pintor também Meu grafite é nota 10 e a pintura é nota 100 Quer provar que eu não sou bom? Quer provar que eu tô mentindo? Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Eu pinto parede, cartaz e até quadro Eu sou conhecido como o próprio Picasso O que? Picasso! Nome? Picasso! Mas não, Picasso! Nossa! Desafio foi lançado, quer provar que eu tô mentindo? Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Nossa, moço! Eu não sabia que você era um Picasso Eu sou grafiteiro e sou pintor também Meu grafite é nota 10 e a pintura é nota 100 Quer provar que eu não sou bom? Quer provar que eu tô mentindo? Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Eu pinto parede, cartaz e até quadro Eu sou conhecido como o próprio Picasso O que? Picasso! Nome? Picasso! Mas não, Picasso! Nossa! Desafio foi lançado, quer provar que eu tô mentindo? Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Pega no meu pincel, vai e pinta como eu pinto Vai! 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 Vai!